Música Olá, bigodudas! Tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de correção de sobrancelhas e diferente de um vídeo que eu já coloquei aqui no canal inclusive eu vou deixar o link em algum lugar aqui pra vocês e também na descrição do vídeo eu fiz com o Brow Zings da Benefit que é com um produto que ele é uma cera e uma sombra ele é em cera e em pó então, diferente desse vídeo hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer a correção com lápis então eu vou utilizar o High Brow pra dar uma iluminada abaixo da sobrancelha eu vou utilizar dois lápis de sobrancelha mas você pode utilizar o lápis que você quiser aquele lápis universal eu vou utilizar hoje duas tonalidades da Mary Kay esse aqui é o pra morenas e esse aqui é o pra loiras geralmente eu utilizo somente o pra morenas porque eu gosto da minha sobrancelha bem marcadinha mas eu vou fazer com a opção de usar um pouquinho aqui na frente de louras pra ficar mais naturalzinho mas todo o processo que eu vou fazer a gente consegue também utilizando somente um lápis ok? então vamos lá eu vou dar um zoom aqui pra gente começar ah, não esquecendo a gente vai precisar usar um pincelzinho para pentear as sobrancelhas também ok? então vamos lá, gente a gente vai começar penteando as sobrancelhas tá? eu gosto de pentear pra cima e depois dar uma ajeitada assim nos fiozinhos, né? se vocês repararem essa minha sobrancelha ela tá mais curta tá vendo? ela tá bem mais falhadinha mas nós vamos tentar igualá-las então tá vamos começar utilizando aqui o highbrow pra dar uma iluminada e eu vou espalhar com o dedo mesmo, tá? meu dedo tava sujo que bonito agora com o lápis mais escurinho da Mary Kay esse é o de morenas como eu havia falado eu vou fazer uma linha aqui, ó do comecinho bem com o lápis bem levinho vou desenhar uma linha aí eu vou subir aqui um pouquinho no arco e depois descer ok bom, aqui vocês já podem ver que eu puxei um pouquinho a mais que era o o local onde os pelinhos estavam faltando e eu vou começar a subir dando leves tracinhos tá? ó primeiro aqui, ó vamos fazer uma coisa mais legal vamos subir direto, ó assim, ó que é pra fazer como se fosse ali é onde o nosso tracinho de baixo vai ter que juntar lá, tá? então eu vou subir assim, ó desde o tracinho tracinhos leves e vou juntar ali, ó tá? juntei agora eu vou dando esses tracinhos e preenchendo todo esse espaço que ficou sem lápis e também no espaço que já contém pelos, tá? aqui eu gosto de dar uma leve arredondada e é isso aí a gente vem completando o restante da sobrancelha e quanto mais pra frente a gente vai chegando a gente vai usando menos produto então apertando menos ainda o lápis, tá? e sempre assim, ó na direção dos pelos quando chega aqui nessa parte a gente pode continuar com o mesmo lápis fazendo cada vez mais leve ou a gente pode trocar por um lápis um pouquinho mais claro que ele já é, né? mais fraco e vir completando o restante aqui os meus pelos são pra cima vocês estão vendo? então eu vou seguindo o a linha do crescimento do pelo, tá? aí o que que vai acontecer? a gente vai cobrir mas vai ficar com um aspecto um pouco mais natural tá vendo? por último mas não menos importante a gente vai pentear pra tirar o excesso do produto e ficar uma coisa mais natural é isso sobrancelhas corrigidas com lápis olha a diferença agora eu vou corrigir aqui o outro lado rapidinho e já volto e sobrancelhas corrigidas só um toque que eu gostaria de dar pra vocês que eu não falei durante o tutorial é que é importante você estar com o lápis bem apontado né? porque você vai conseguir um detalhe maior essa é a forma que eu corrijo as minhas sobrancelhas é... a gente com o tempo vai descobrindo o que que é melhor pra gente o que que é mais fácil tá? então essa foi uma dica que eu resolvi dar pra vocês porque é uma coisa que eu uso muito todos os dias mesmo que eu não faça uma maquiagem nos olhos a sobrancelha tem que estar corrigida eu sinto muita falta disso então eu espero que vocês tenham gostado que vocês consigam fazer em casa e se conseguir manda aquela fotinho pra gente dizendo o que achou deixa seus comentários aqui embaixo se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito deixa o seu curtir pra nos ajudar na divulgação e até o próximo vídeo um beijo no bigode tchau